Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos comentar algumas coisinhas sobre Elder Ring, mais especificamente alguns erros que eu não gostaria que Elder Ring cometesse. Com base na demo tem muita coisa que a gente ainda não consegue prever, o que pode acontecer no jogo, obviamente. E aqui eu vou comentar algumas coisinhas que eu acho que seria meio que negativo se o jogo fizesse, seria algo não muito bom. Tem coisas aí inclusive que podem ser diferentes, podem pensar diferente de mim, então se quiser fique à vontade de deixar nos comentários o que você acha que pra você não seria legal o Elder Ring fazer. E lembrando que nós estamos fazendo lives aí, então acesse o primeiro link na descrição pra participar das nossas lives lá. Puxa o seu boquinho, senta aqui do nosso lado e chega aqui comigo pro vídeo. O primeiro erro que Elder Ring cometeria, que seria horroroso, seria não adicionar um modo easy. O jogo precisa de um modo easy, brincadeira gente, calma, calma, você já foi clicando no dislike, você ficou assustado. Não, não é esse o primeiro motivo. O primeiro motivo, nós vamos falar aqui que seria um erro pra mim, áreas muito pouco elaboradas. E por que eu abordei esse tópico aqui? Foi justamente com base da demo, tá? O que eu pude perceber na demo é que sim, o jogo tem as dungeons, só que as dungeons não era o que eu tava meio que imaginando. Eu imaginava as dungeons, por exemplo, algo grande, algo no nível de uma área ali de Dark Souls, por exemplo. Sei lá, pega uma área ali que poderia remeter uma dungeon de Elder Ring, a dungeon de Elythro, por exemplo. Eu imaginava algo assim, algo bem mais tenso, maior, cheio de atalhos, coisas que a gente não percebeu na demo. Não tinha isso na demo. As dungeons eram bem pequenas, muitas parecidas, entre outras. E aí eu entendi que as dungeons é uma pegada um pouco mais cálice do Bloodborne no jogo. É pra ser justamente algo mais curtinho, porém com chefes em uma quantidade mais abundante. Então basicamente eu percebi que as dungeons não tem uma qualidade absurda, mas ela tem mais quantidades no mapa. E eu entendi isso aí, a proposta, beleza. Só que, em contrapartida, eu gostaria de ver áreas um pouco mais elaboradas, mesmo que essas áreas venham a ser as áreas só principais do jogo. Não tem muitas áreas grandes, secundárias, mas que as áreas principais sejam ali bem feitas. Isso daí não tem muito como saber. Inicialmente, aquele castelo da tempestade parecia ser uma área um pouco elaborada. Porém, o Network Test, ele corta a gente na hora da escada ali, que a gente ia explorar um pouco mais essa área. Então não dá pra saber se ela realmente é uma área, um castelo, uma área igual Dark Souls. Muito bem elaborada, com atalhos que você vai lá, depois sabe o atalho lá pro começo. Não dá pra saber 100%. Mas o jogo tem castelos, casarões gigantes, que dá pra fazer umas áreas muito bem feitinhas, estilo From Software 5. Então é algo que eu gostaria muito que o jogo abordasse, e que seria pra mim uma espécie de erro. Ele colocar simplesmente mapas abertos, áreas pequenas, dungeons e acabou. Eu vou querer ver bastante áreas também elaboradas com aquele level design que a From Software faz de forma maravilhosa. Ainda é um pouco cedo pra gente saber se isso vai acontecer ou não. Porém, com base ali no castelo, ele parecia ser um pouco mais elaborado. Você entrou, tinha uma sala ali que você pegava uma chave, por exemplo. Mas, por enquanto, ainda não dá pra gente tirar conclusões sobre isso. Outra coisa um pouco mais simples, que inicialmente eu devo elogiar, tá? Mas, a gente tava falando de um ambiente controlado, que foi o Network Test, que são os problemas de conexão de rede. Nossa, os jogos Souls, eles são conhecidos por serem bem problemáticos com questão de conexão de rede. No Network Test, realmente tava perfeito. Eu tava até comentando em lives falando que provavelmente ali no primeiro dia seria até difícil de conseguir acessar. Ia levar meia hora e tal pra acessar. E, cara, às vezes, 10 minutos antes o Network Test tava liberado, já dava pra você entrar e você jogava. Eu tive uma queda de conexão no primeiro dia, só que eu cliquei e voltei e não tive problemas. Então, nessa questão, parece estar muito bem. Mas, é o que eu falei, o cenário de redes, né, ali do Network Test, é um cenário controlado. Eles selecionaram o número que eles acham que os servidores iam aguentar. Agora, no lançamento, será que vai aguentar? Então, lançamentos tendem a ter problemas, assim, em questão de multiplayer online, é algo normal. Porém, né, os jogos da FromSoft, eles sempre foram meio problemáticos mesmo. E eu falo isso pelo próprio Dark Souls 3, tá? O Dark Souls 3, se bobear, eu não sei se hoje ainda acontece, mas, tipo, muitos meses depois do lançamento, ele era problemático na questão de multiplayer. Você entrava no co-op, você entrava na neva, tinha um bug que acontecia que o cara ficava travado atrás da neva, ele não conseguia entrar na neva, mesmo que você já tivesse entrado na área do boss. Isso acontecia comigo, com o cara me ajudando, isso acontecia quando eu ia prestar ajuda pra alguém, não importa quem seja, alguém aleatório, esse problema acontecia. Na época, eu tinha duas internets, inclusive, provedores totalmente diferentes, eu testava, e nos dois isso acontecia, então não era questão da minha internet também. Então, os jogos da FromSoft tem um pouco desse problema, até o PVP dá aquelas lagadas e tal, então é algo que eu espero que eles melhorem nisso, né, e não cometam esses erros novamente, de ter a rede um tanto problemática, às vezes é uns probleminhas até meio crônicos que o jogo tem, né, e seria algo maravilhoso se eles deixassem redondinho, igual a princípio ficou aí nessas Network Tests, tá? Ah, Network Tests ainda tinha uns probleminhas em questão de você invocar players. Eu não sei se era muita gente invocando, tá? Então não dá pra saber, porque toda hora você ficava invocando players ali, eu falava que não era possível, não era possível, só que quando você era invocado, sentava no mundo do player, você não tinha problema nenhum, foi zero problema, foi muito tranquilo mesmo. Então, vamos torcer pra que continue brabo assim. E por último, vamos a uma questão mais delicada, assim, não delicada porque é um tema delicado, mas delicado porque é o que a From Software tá fazendo de novo, que é a questão do mapa de mundo aberto, e aqui é a questão da diversidade de coisas no mapa de mundo aberto, tá? Não tô falando de dungeons mais elaborados, nem nada do tipo, e sim de coisas que a gente vai encontrar nos mapas de mundo aberto. Como assim? No Network Tests tava muito legal a área que a gente jogou do mapa, tinha muita coisa pra fazer, tinha segredos ali pra você descobrir, arezinhas secretas, muito chefezinho, né? Era tipo, era uma área curta do jogo, a princípio, e tinha muita coisa pra se fazer. Você mudando horário, você encontrava coisas diferentes, acampamentos, e por aí vai. Só que o que eu falo sobre diversidade e densidade? É justamente diversificar, mesmo que seja parecido, entendeu? Então, por exemplo, ficaria meio estranho todo o jogo, no mapa inteiro, eu encontrar os acampamentos com o mesmo tipo de inimigo. Isso não seria algo legal, isso é um tipo de coisa que eu acho que seria feio, não seria muito bonito pro jogo. Ou, por exemplo, as áreas sempre teriam as mesmas cores, mas dungeons seriam todas as mesmas temáticas. A gente entrou em dois tipos de dungeons, basicamente, né? Umas dungeons que são mais ali cavernas mesmo, e umas dungeons que são tipo umas catacumbas abandonadas. Se for só dungeons e não dá uma diversificada, também entra nisso. Pouca diversificação, né? Diversificação, existe essa palavra? Enfim, pouca diversidade de dungeons. Ou, por exemplo, coisas que você faz ali no mapa, fica sempre se repetindo e tal. Não vejo problema se repetir, mas que conforme a gente vai alcançando áreas novas, a gente vê coisas, eventos, ou sei lá, algumas coisas pra fazer no mapa. Você fala, opa, eu não fiz isso antes, né? É basicamente isso que eu quero dizer sobre densidade e principalmente diversidade de cores. É basicamente o jogo não apresentar tudo que ele tem só naquela área ali, e depois o resto do jogo é tudo que aquela parte inicial do mapa já foi apresentada, levada pros outros trechos do mapa, quase que parecida, entendeu? Eu falo apresentar elementos diferentes no mundo aberto, eu tô em uma área totalmente diferente do mapa, ver coisas totalmente diferentes. Conhecendo pela From Software, né? Dela diversificar bastante inimigos e tal, eu espero que isso aconteça. Só que diferente ela diversificar inimigos em uma área mais fechada e acabar esquecendo das áreas amplas do mundo aberto, né? Em questão de chefes, assim, andando pelo mapa, isso vai ser diversificado, né? Porque chefes não vai ficar toda hora repetindo. Mas eu falo em questão de inimigo e coisinhas pra fazer. É basicamente isso. Acho que deu pra entender, né? Enfim. Eu acho que esses aqui seriam os erros que Elder Ring não poderia cometer, né? O que ficaria muito mais pomposo o jogo aí, se ele for aí lançado, pelo menos com mais ou menos parecido com essa linha de pensamento aqui. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha dos erros que Elder Ring não pode cometer, tá? E eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no papo. E fui!